Sobre o mencionado parâmetro, assim fiz ver no voto que proferi, no julgamento do recurso extraordinário 567 a 089 Mato Grosso, de minha relatoria, embora ainda pouco utilizado pelo Supremo, emerge como parâmetro de aferição de constitucionalidade da intermediação legislativa de direitos fundamentais, o chamado princípio da proibição da concretização deficitária, cujo fundamento último radica-se no dever imputável ao Estado de promover a edição de leis e ações administrativas efetivas para proteger os direitos fundamentais. Da perspectiva da saúde geral da população, a lei 9.055-95 veda a pulverização de todos os tipos de fibras, assim como a venda a granel de fibras em pó. Artigo 1º, inciso 2 e 3. O artigo 8º prevê a edição de normas voltadas à segurança para os setores de fricção e téstil, que utilizam o amianto da variedade crisotila, que serão extensivas aos locais de comercialização. Por fim, o artigo 10, estampa que o transporte do amianto é considerado de alto risco, determinando medidas de salvaguarda em caso de acidente. Por força do disposto no artigo 8º da Lei Complementar 140 de 2011, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente passou a exigir a obtenção de autorização ambiental de transporte interestadual de produtos perigosos, entre os quais se inclui, não é o único, o amianto. Os demais entes federativos têm competência para fazer o mesmo. Consoante a resolução CONAMA nº 7, de 16 de setembro de 1987, cabe rotular os produtos que contêm o mineral com advertência quanto aos riscos. O ato também revela a necessidade de aposição de alertas e estabelece a aplicação de multas em caso de inobservância do que nela se contém, ou nele se contém, é o ato, ou a resolução. A resolução CONAMA nº 348, de 17 de agosto de 2004, classificou o amianto como resíduo perigoso, listado na classe D da resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Isso significa, segundo o artigo 10 desta última norma, que os resíduos deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas, como se vê ao acompanhamento dos órgãos ambientais, sob o ângulo da possibilidade de dispersão do amianto em áreas de acesso geral. Na audiência pública, o único relatório efetivamente científico alusivo ao impacto do amianto sobre ambientes urbanos foi o denominado Projeto Asbesto Ambiental, coordenado pelo Dr. Mário Terra Filho, associado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É verdade que o estudo foi parcialmente financiado pelo Instituto Brasileiro de Crisotila, o que poderia, em tese, lançar alguma suspeição sobre os resultados, mas existe razoável consenso no sentido de que a utilização do amianto na composição de telhas de fibra ou cimento, finalidade na qual é empregado em quase 100% dos casos, não gera maiores riscos à população em geral. É o que concluiu o citado estudo. As amostras analisadas pelo Instituto de Física da USP não identificaram nenhuma fibra cinco vezes maior ou igual a cinco micrômetros nas residências avaliadas. Comparando com outros estudos, observamos que as concentrações consideradas no nosso estudo estão dentro dos intervalos encontrados nos grandes centros urbanos ocidentais e dentro dos limites aceitáveis de acordo com a Organização Mundial de Saúde e as agências internacionais de controle da exposição. Em relação às avaliações da amostra dos moradores estudados, não foram encontradas alterações clínicas, funcionais, respiratórias e tomográficas de alta resolução, passíveis de atribuição à inalação ambiental de fibras de asbesto. Dizia o médico Paracelso, a figura suíça do Renascimento, cujo pseudônimo quer dizer superior a Celso, médico romano, que a diferença, presidente, entre o veneno e o remédio está apenas na dose. As doses a que a população fica submetida são geralmente insuficientes ao desencadadeamento das doenças tipicamente relacionadas ao produto. O risco no campo da saúde pública é corriqueiramente definido como uma função do tempo de exposição e o grau de perigo decorrente do manuseio de certa substância. Como bem salientaram os expositores na audiência, até mesmo a água, até mesmo a água, se ingerir em excesso, pode levar o ser humano à morte, doença denominada hiponatremia. Por mais saudável que ela possa, em princípio, parecer. O uso de material de amianto normalmente gera riscos para os trabalhadores associados à indústria de extração e produção dos produtos derivados daquele material, bem como aos serviços que pressupõem o manuseio deles e respectivos familiares. Para o público em geral, não há indicações de que o amianto seja mais perigoso que outras substâncias, igualmente conhecidas e ilícitas, como ressaltado pelo doutor Carlos Mariveloso, filho da tribuna. Continuou. Que outras substâncias igualmente conhecidas e ilícitas, como o tabaco, o benzeno, o álcool, etc. Vale ressaltar que, sem empregado na forma devida, o crisotila não traz qualquer risco ao usuário. Algumas situações excepcionais merecem destaque. A representante do Estado de São Paulo na audiência pública, doutora Rúbia Cuno, por exemplo, apresentou fotos de indústrias desativadas que não promoveram o adequado descarte do amianto utilizado. O mesmo ocorreu quanto às telhas usadas em construções antigas que são empregadas em alguns rincões do país no fabrico de artesanato. Existe também doença nas regiões que circundam as minas e indústrias que utilizam asbestos. Surge, então, o problema da poluição gerada pelo uso da fibra. Outro elemento de respeito aos constantes ilícitos praticados por transportadoras do produto que descumprem regras de segurança previstas na legislação federal e estadual. Fernanda Gianazzi, auditora fiscal do trabalho, afirmou ser a única responsável pela fiscalização do produto no Estado de São Paulo. Esses argumentos revelam-se suficientes ao banimento do amianto? Parece claro que a incapacidade de fiscalização do descarte e ou do transporte do amianto crisotila não se mostra razão conducente à proibição do produto pela via judicial. Admito que os nossos representantes, deputados e senadores possam fazê-lo, mas não o judiciário, o supremo. O perigo resultante do manuseio inadequado de determinado produto não pode consubstanciar premissa jurídica para retirá-lo do mercado sob pena de se inviabilizar a vida em sociedade. O caso se resolve pela simples observância das máximas da proporcionalidade e da razoabilidade. Descabe vedar certa atividade à iniciativa privada por meio de decisão judicial apenas porque o poder público demonstra a incapacidade de fiscalizá-la de modo efetivo, pois o ato não passaria no teste de necessidade que exige para a consecução de determinada finalidade a adoção da medida menos gravosa entre as que possuem similar eficácia. É preciso atentar para o fato de que há pessoas jurídicas e naturais que atendem às prescrições do poder público, o que prova que as medidas de controle podem ser plenamente eficazes. Então, a consequência prática seria punir exatamente essas pessoas ante conduta imprópria de outros agentes. O quadro apresentado pela auditora do trabalho na audiência revela precariedade e descaso da união em setor de enorme relevância para a saúde pública. Mas não se pode, por isso, colocar a culpa nos particulares. E se no poder público que descumpre, aí sim, os deveres previstos na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho. Quanto à razoabilidade, reitero que tenho consignado sobre o princípio incumbe ao Supremo presumir que as pessoas agem de modo correto, de boa fé na condução dos negócios privados. Partir para a suposição de que empresas e indivíduos utilizarão mineral de maneira ilícita é esperar o exorbitante, aquilo que foge ao comum da vida. Se o amianto deve ser proibido em virtude dos riscos que gera a coletividade ante o uso indevido, talvez tenhamos de vedar com maior razão as facas afiadas, as armas de fogo, os veículos automotores, ao fim, tudo o que, fora do uso normal, é capaz de trazer danos às pessoas. Na mesma linha de pensamento, enquadra-se a poluição decorrente do uso e doamento. Se o transporte da substância é considerado de carga perigosa, de igual forma, deve ser tomado o rejeito. Cabe tratar o lixo em conformidade com os princípios estampados no artigo 6º da Lei nº 12.305, de 2010, alusivo à Política Nacional de Resíduos Sólidos, com especial atenção ao princípio do poluidor pagador. Há de se imputar ao fabricante o dever de providencial descarte adequado dos rejeitos ou o financiamento de tal atividade. O rejeito é um problema de alcance mundial, que hoje tem ensejado reflexões importantes, mas não resolveremos a questão simplesmente banindo determinado produto. Aqui eu estaria até um jurista nacional, Caetano Veloso, é proibido proibir. Esses argumentos podem parecer frios e distanciados da realidade. Permitam-me um exemplo. O que dizer do acidente envolvendo o Césio 137 no estado de Goiás? No caso referido, carroceiros encontraram um aparelho utilizado em radioterapia abandonado nas ruínas do Instituto Goiano de Radioterapia e, posteriormente, revenderam-no ao dono de um ferro velho. Este, desconhecedor do risco resultante do manejo do referido aparelho, retirou o Césio do invólucro de chumbo e passou a utilizá-lo para as mais diversas finalidades. Segundo estimativas extraoficiais, 112 mil e 800 pessoas foram afetadas pela radiação emitida por pasme apenas 93 gramas de Césio 137. Morreram o dono do ferro velho, a esposa e a filha. Presente o quadro indago, seria o caso de banir os aparelhos de radiografia do país? A resposta, e aqui vou me parafrasear, presidente, é desenganadamente negativa. Os acidentes, as ilicitudes, servem para alertar e exigir a ação do poder público, mas, repito, não para impor a abolição pela incúria e inépcia das autoridades. Se assim o fosse, a mera inação da administração pública no exercício do poder de polícia serviria de fundamento à declaração de inconstitucionalidade das leis. Quando, na realidade, o resultado da omissão é, ou deveria ser, a responsabilização do poder público, a proteção à saúde ocupacional, presidente, me perdoe, mas, devo ir adiante porque, penso, que, ser proibido esse produto, a porta ficará aberta para proibir-se no Brasil N coisas, e talvez devamos aí retornar à época da caverna. A proteção à saúde ocupacional, uma das alegações veiculadas na audiência pública a respeito da utilização segura do amianto foi o de que ele é impossível sob a ótica laboral. A utilização segura é impossível. Salientou o representante do Ministério da Saúde, doutor Guilherme Franco Neto. As manifestações clínicas dependerão das características das fibras, da sua toxicocinética e toxicodinâmica, da duração, frequência e intensidade da exposição e também das características individuais. Como já explicitado, a patogenia associada ao amianto depende de diversos fatores, mas, especialmente, da intensidade, frequência e duração da inalação das fibras. Se esses elementos forem passíveis de controle, presente o estado atual da tecnologia, haverá confirmação da tese de que se mostra viável o uso controlado do amianto. Observem, consignam, que ao falar em uso controlado do amianto ou uso seguro, não estou pressupondo o risco zero. O Tribunal Constitucional, ante a simples impossibilidade prática, não conseguirá adotar interpretação que afirme ser inaceitável a redução do bem-estar de todo indivíduo, presente ou futuro. Inexiste política pública sem efeitos colaterais, sem redistribuição de benefícios sociais, sem que pessoas e interesses sejam afetados. A ação governamental, em qualquer caso, gerará ganhadores e perdedores. Esse ponto é sublinhado pela doutrina especializada. e aí transcrevo, enquanto o ótimo de pareto pode ser alcançado no mercado competitivo, a despeito disto ser controvertido também, é impossível aplicá-lo na arena das políticas públicas, porque todas as ações governamentais deixam alguns em situação melhor a expensas de outro Michael Raulet, e cito a obra em que se tem esse trecho. Um dos exemplos famosos de políticas concorrentes que levam a iguais riscos é o banimento de agrotóxicos, em especial do DDT. O produto foi proibido ou teve reduzido o respectivo uso por recomendação de especialistas em razão dos prejuízos que poderia causar a saúde, entre os quais se destacam câncer hepático de mama, meloma e linfoma. Como é empregado no combate ao mosquito vetor da malária em países subdesenvolvidos, o resultado da redução do uso do produto foi o incremento exponencial dos casos da doença e do número de mortes a ela associadas, estas últimas estimadas em um bilhão de mortes anuais. E cito também a fonte, mesmo nos países desenvolvidos ocorreu a recente crise decorrente da bactéria e colir em razão do consumo de alimentos produzidos em lavouras orgânicas sem uso dos agrotóxicos. É preciso encarar de forma clara a questão hora debatida. Escolhas regulatórias normalmente se dão entre alternativas que envolvem riscos. Isso porque não existem estudos conclusivos quanto à toxicologia do álcool polivinílico e do polipropileno potenciais substitutos doamento. É trocar o certo pelo duvidoso. A rigor o Supremo estaria substituindo o risco à saúde do trabalhador fartamente conhecido documentado por outro ainda ignorado pela literatura médica. No momento de fazer opções a chave é buscar a conciliação entre benefícios e malefícios distinguir entre riscos gerenciáveis e não gerenciáveis entre eventos danosos reversíveis e irreversíveis. A matéria está hoje disciplinada no anexo número 12 da norma regulamentadora número 15 editada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego que versa sobre os limites de tolerância para poeiras minerais. O referido ato prevê as seguintes medidas de segurança o limite de tolerância para fibras respiráveis de asbesto crisotila é de duas fibras por centímetro cúbico. Entende-se por fibras respiráveis de asbestos aquelas com diâmetro inferior a 3 micrômetros comprimento maior que 5 micrômetros em relação entre comprimento e diâmetro superior a 3 para 1. Mediante o acordo sobre o uso controlado do amianto envolvendo as entidades de representação dos trabalhadores e patronais estipulou-se o limite máximo de 0,10 fibras por centímetro cúbico para a exposição em ambientes de trabalho ou seja 10% do limite 10% do limite regulamentar estipulação entre as categorias profissional e econômica daí os trabalhadores estarem sustentando a permanência da exploração do amianto assim o risco potencial das doenças fica bastante reduzido conforme explicitou o doutor David Bestain expositor na audiência pública segundo ele a extensão e o diâmetro das fibras de amianto do tipo crisotila brasileiro são menores do que os do anfibólio essa característica reduziria significativamente o potencial danoso do crisotila estudos compreendidos com inalação de até 5 mil vezes o limite de 0.1 centímetro fibra por centímetro cúbico não teriam apresentado resultados patológicos ao contrário do que ocorre com o anfibólio que provoca danos persistentes mesmo em exposições durante pequenos lápis temporais merece destaque também o fato de as estatísticas de doenças relacionadas ao amianto manifestadas até hoje serem decorrentes de exposições ocorridas há 30 ou 40 anos quando se fazia a exploração do amianto do tipo anfibólio e os parâmetros de segurança eram praticamente nulos a evolução da legislação protetiva do trabalhador deve-se esclarecer é conquista recente da humanidade especificamente a respeito do amianto as normas de proteção do trabalhador somente foram implementadas a partir de 1977 vale transcrever trecho do voto que proferiram no julgamento do agravo regimental no mandato de junção de 1914 ocasião em que fiz ver as atividades perigosas e insalubres são realizadas por um imperativo social e a contrapartida devida pelo Estado e pela sociedade aos que prestam serviço nessas condições é conceder-lhes vantagens em pecúnia artigo 192 da consolidação das leis do trabalho e ou permitir-lhes que passem a inatividade em momento anterior como reconhece a carta federal o preceito pendente de regulamentação até a presente data daí inclusive os mandados de injunção quanto aos servidores aqueles que aquele que se expõe a insalubridade abdica de importante atributo da dignidade humana a saúde também um direito fundamental previsto no artigo 196 da carta da república em favor do interesse público eu diria muito mais em favor da própria subsistência arnaldo arnaldo sequinde nosso mestre saudoso constata já se disse com razão que a insalubridade e a periculosidade são inerentes como regra a atividade profissional sobretudo na indústria e no transporte mas a economia nacional impõe que não cesse o correspondente empreendimento econômico instituições de direito de trabalho a vida prossegue ele disse eu a vida em sociedade disse eu exige a realização de determinados tipos de trabalho que reduzem a saúde e a expectativa de vida do servidor público as razões que impulsionaram a edição das normas do artigo 40 parágrafo 4 da constituição federal vista e sob a ótica descrita são concentrâneas com a manutenção do pronunciamento individual pois entre os critérios e requisitos especiais para aposentadoria está indubitavelmente o direito a contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em tais situações continuo presidente consoante esclarece BR Kasselman em obra sobre o tema embora a agência reguladora da saúde ocupacional dos Estados Unidos tenha imposto limites severos à exposição ao amianto as indústrias as indústrias deixaram de cumprir as normas regulatórias em razão da baixa incidência de fiscalização é um caso semelhante ao que ocorre nesse estado país dentro do país que é São Paulo em que se tem apenas um inspetor de trabalho para fiscalização em todo o território e das parcas multas aplicadas e aí eu cito a obra em que colhi o dado cabe ao estado exigir a observância das normas regulamentares e legais destinadas à proteção eficiente do trabalhador também é possível cogitar da responsabilização do empregador tanto em relação ao empregado presente a regulamentação aplicável ao acidente de trabalho como no tocante aí evidentemente se ele concorre com culpa como no tocante a terceiros eventualmente expostos ao podiamento neste caso com fundamento na parte final do artigo 927 parágrafo único do código civil a questão da saúde ocupacional do trabalhador em contato com as fibras de amianto deve ser resolvida mediante um imposição de limites rígidos à exposição dos trabalhadores e eventuais pessoas com as quais tenham contato a poeira do resultante do amianto dois fiscalização intensa a ser empreendida pelo poder público três compensação pelos eventuais danos à saúde mediante antecipação da inativação e recebimentos adicionais previstos em lei e parece que há um instituto que é o instituto adicional de insalubridade né essa sistemática é a que melhor otimiza o conflito entre o direito à proteção da saúde do trabalhador e o desenvolvimento de atividades econômicas a ele nocivas sem que haja apelo a posições paternalistas em matéria regulatória proteção do meio ambiente e os princípios da precaução e prevenção não há dúvida o artigo 225 da carta federal proclama todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo essencial a sadia qualidade de vida impondo-se mais uma vez ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações para segurar a efetividade desse direito preceitou o parágrafo primeiro incumbe ao poder público aí vem a obrigação controlar a produção a comercialização e o emprego de técnicas métodos e substâncias de métodos e substâncias que comportem risco para a vida a qualidade de vida e o meio ambiente o dispositivo confirma a tese que vem desenvolvendo ao longo deste voto fosse o artigo 196 uma proibição peripetória de qualquer política pública que traga algum risco à vida humana não haveria o inciso quinto do parágrafo primeiro do artigo 225 da carta federal determinando a realização de controle e não banimento das referidas atividades o direito ao meio ambiente é entendido como legítimo direito fundamental de terceira dimensão fruto da fraternidade que deve permear as relações entre os povos e os indivíduos desta e das gerações vindoras consoante prevê a cabeça do artigo 225 da lei maior seria absolutamente injusto privar os descendentes que herdarão o planeta em futuro próximo dos benefícios físicos e mentais que a natureza pode proporcionar são bens cujo valor intrínseco é impossível estimar trata-se de um direito fundamental dito de terceira geração ou dimensão integrante do que vem sendo denominado constitucionalismo fraternal ferramentas muito citadas para a proteção dos direitos relacionados ao meio ambiente são os denominados princípios da precaução e da prevenção no caso concreto inexistem estudos suficientes acerca do impacto do crisotila sobre a fauna e a flora e do tempo que o mineral levará para perder a condição de agente patológico após ser devolvido à natureza na forma de rejeito então invoca-se a precaução para que o poder judiciário substituindo o legislador e nós somos legisladores negativos e não positivos proíba o uso do amianto em razão dos prejuízos ainda determinados que ele pode trazer ao meio ambiente e ao futuro devo assentar que me parece para dizer o mínimo equivocada a interpretação do princípio da precaução que nele enxerga a exigência de paralisação de qualquer atividade que gere risco potencial à coletividade é preciso ter presente a advertência de Paulo de Bessa Antunes a única aplicação juridicamente legítima que se pode fazer do princípio da precaução é aquela que leva em consideração as leis resistentes no país e que determine a avaliação dos impactos ambientais de uma certa atividade conforme a legalidade infraconstitucional existente sobre o tema Kaysenstein consigna frequentemente o princípio da precaução reflete a indiferença geral em relação aos efeitos sistêmicos da regulação ao se olhar para um problema singular pode ser difícil enxergar as consequências integrais da intervenção por meio do direito às vezes o princípio da precaução parece ser funcional somente porque um subconjunto de efeitos relevantes está em tela e como resultado parece que não há necessidade de tomar precauções contra outros efeitos colaterais possíveis os quais também envolvem saúde e segurança não registrados um aspecto importante da indiferença em relação aos efeitos sistêmicos em indiferença quanto ao trade-off uma fonte de conflito entre especialistas e leigos quando pensam sobre riscos aqueles discordam destes quando tratam de riscos isso pode ser resultado do fato de que especialistas levam em consideração tantos benefícios quanto os prejuízos associados à prática em questão enquanto os leigos estão prestando atenção apenas nos prejuízos acredito que estes tendem a se atrair pelo princípio da precaução em grande medida pela mesma razão prossigo presidente a regulação consubstancia uma das funções estatais mais proeminentes e a ela cabe o gerenciamento de riscos sejam eles advindos de exposição a substâncias danosas à saúde prestação de serviços públicos administração da poupança popular etc risco é usualmente definido como a probabilidade de ocorrência de um particular evento e a consequente severidade do impacto do evento e cito aqui o doutrinador e a obra vivemos no que Ulrich Beck veio a denominar de sociedade dos riscos sociedade de risco rumo a outra modernidade marcada pelo uso de agentes nocivos ao ser humano e ao meio ambiente porém Diego parece inexistir a possibilidade de regresso a um estado anterior não há indicações de que os seres humanos estejam prontos e desejosos de abandonar aparelhos eletrônicos medicamentos meios de transporte materiais de construção enfim retornar a um estado de natureza pré-civilização tecnológica como aliás se ela própria a natureza não oferecesse riscos estamos aí diante do episódio americano o que só pode resultar de uma visão romântica os efeitos do amianto sobre a saúde humana são conhecidos e documentados o amianto é um mineral causador de câncer e de outras doenças graves isso está revelado na literatura médica o que se faz em jogo é a adoção de medidas eficazes para reduzir o risco decorrente da exposição ao material a probabilidade de ocorrência de cânceres mesotelioma derramamento de pleura etc em trabalhadores e cidadãos em geral como a sociedade brasileira não irá abandonar o uso do fibro cimento e dos demais produtos derivados do amianto importa observar que os materiais apresentados como potenciais substitutos também não foram completamente endossados pela literatura médica em síntese a simples substituição de riscos a atividade regulatória pressupõe portanto só pesamento entre o risco e o benefício resultante da política específica as escolhas regulatórias normalmente estão situadas no campo do subótimo ou seja vão implicar a aceitação de certos danos prováveis em troca de benefícios maiores e a proibição perempitória embora possível no cenário analisado caso venha a ocorrer uma decisão legislativa sobre o ponto decisão legislativa é qualificada como técnica regulatória pobre consoante afirma gen domênico madione proibições representam uma das mais recentes e menos sofisticadas abordagens a regulação dos riscos dizer isso não é negar que em alguns casos o bonimento completo pode ser a resposta regulatória mais apropriada mas apenas afirmar que a adequação dessa medida radical deve ser provada e não meramente assumida enfim nada impede que o Estado brasileiro adote padrões ainda mais elevados de proteção ao trabalhador ao meio ambiente e à saúde da população nessa situação será dada às indústrias e à economia do amianto a possibilidade de se adequar aos novos padrões o simples banimento retirará em caráter sumário agentes econômicos relevantes do mercado talvez maximizando o risco com a utilização de produtos ainda pouco testados de disponibilidade limitada com impactos acentuados em diversos outros princípios constitucionais igualmente importantes no contexto da carta de 1988 nesse sentido há de se mencionar que o Tribunal Federal de Apelação dos Quinto Circuito dos Estados Unidos ao apreciar um ato no qual a Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana decidira pelo banimento progressivo dos doamentos no país assim pronunciou concluímos que o IPA apresentou provas insuficientes para justificar o banimento do asbesto baseamos essa conclusão em dois fundamentos a falha da IPA em considerar todas as provas necessárias e a falha em fornecer peso adequado à linguagem legal que impõe a edição de norma regulatória razoável ou menos onerosa que proteja adequadamente o meio ambiente e em certo ponto consignou o Tribunal assim não é suficiente que a IPA demonstre como fez no caso que o banimento de alguns produtos com aumento pode reduzir os danos que poderiam decorrer do uso deles se esse fosse o parâmetro não haveria parâmetro algum pois são poucos os produtos que são tão seguros que um banimento completo deles não faria do mundo um lugar mais seguro continuo é análise regulatória simplória afirmar que princípios constitucionais demandam banimento imediato do crisotila ele pode causar danos à saúde humana mas a implementação das medidas de segurança que hoje se verificam nas minas e fábricas bem como os produtos rigorosos bem como os rigorosos padrões para o transporte manuseio e descarte do produto levam a crer que os riscos são gerenciáveis a passagem final do citado pronunciamento do tribunal norte-americano traz uma boa ideia para a solução das ponderações entre princípios elas devem sempre atender ao teste da universalização isso significa dizer que o intérprete deverá analisar se e como cabe observar em situações semelhantes a solução alcançada em um caso particular pois bem o banimento do amianto com simples fundamento no potencial carcinogênico do produto pode conduzir o supremo a também apreciar a constitucionalidade da comercialização de outras substâncias à luz do mesmo fundamento os exemplos mais imediatos são o tabaco e o álcool seriam eles também inconstitucionais certamente a voz na sociedade que apoiariam decisão em tal sentido segundo a lista da agência internacional para a pesquisa no câncer ou do câncer encontram-se no topo das substâncias cancerígenas juntamente com os abestos a pílula anticoncepcional o tratamento de reposição hormonal e a fumaça como ressaltado da tribuna a fumaça expelida pela queima de diesel nos motores a combustão informações obtidas na página eletrônica da referida agência internacional deveriam ser todos eles proibidos todos repito estão ao lado do ambiente entre os produtos com maior potencial cancerígeno a resposta à indagação só pode ser negativa destaco a inadequação da espécie na espécie do entendimento adotado na arguição de cumprimento preceito fundamental 101 da relatoria da ministra Carmen Lúcia naquela ocasião discutiu-se a validade de ato administrativo que impedira a importação de pneus usados a fundamentação abrangente nos tratados internacionais nas regras constitucionais de proteção à saúde ao meio ambiente tiveram por objetivo superar o parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal que institui reserva de lei para a vedação de atividades econômicas no caso em apreço a lei existe e é de início satisfatória que é a lei federal o desenvolvimento nacional expansão da renda e do emprego segundo o artigo terceiro inciso 2 da Carta Federal é objetivo fundamental da República assegurar o desenvolvimento nacional do dispositivo mostra-se possível extrair o dever de o Estado perseguir políticas públicas voltadas à expansão do emprego e da renda dos cidadãos é evidente que o desenvolvimento há de ser feito com resguardo à saúde pública e a dos trabalhadores bem como ao meio ambiente o crescimento econômico deve ser responsável e sustentável isso não significa dizer como já afirmado que as únicas políticas públicas legítimas são aquelas formuladas com base em risco zero mas as que equilibram de modo razoável os impactos econômicos e sociais e os perigos decorrentes da concretização do risco cabe então indagar se houve equilíbrio entre ponderação vale dizer quais são os impactos econômicos e sociais do banimento completo do amianto se forem pequenos ou nulos esses impactos existirá razão para sentar em constitucionalidade do artigo segundo da lei 9.055-95 em parecer apresentado pelos professores doutores Ana Lúcia Gonçalves da Silva e Carlos Raul Etulé ambos economistas da Universidade de Campinas Expositores na audiência pública consta foram expositores consta que não são esperados efeitos relevantes sobre os preços dos produtos alternativos durante curto período de transição que não precisam qual estes produtos poderão custar no máximo 10% a mais hora o aumento de 10 pontos percentuais no custo do fibro cimento com o devido respeito é significativo presente a economia nacional isso no melhor dos cenários pois o Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior aponta um incremento máximo de 35% 35% no preço das telhas a outra estimativa mediana de majoração entre 10 e 20% observem que segundo a informação prestada na audiência pública o mercado de fibro do cimento com o aumento movimenta anualmente 2 bilhões de reais e responde por 70% da oferta de telhas certamente não se pode qualificar como irrelevante ou insignificante o impacto da decisão do Supremo o representante do referê do Ministério indicou a existência de um déficit habitacional no Brasil de 5 milhões de residências conforme pesquisa da Fundação Getúlio Vargas realizada em 2008 as cidades brasileiras estão absolutamente impregnadas de pessoas vivendo em situação precária fruto da falta de residências a preços módicos a política de habitações faz-se intimamente relacionado ao direito social estampado no artigo 6º da Constituição Federal o de moradia o incremento dos custos para a construção civil é fator que precisa ser considerado na ponderação ainda segundo o referido expositor somente a indústria do setor de cloro emprega 67 mil pessoas a área de fibrocimento com amianto gera 170 mil empregos diretos e indiretos são 230 mil empregos que poderão simplesmente desaparecer da noite para o dia em virtude da decisão que vier a ser proferida pelo Supremo sem que o poder público tenha tempo para prover alternativas a essas pessoas em estimativa conservadora serão cerca de meio milhão de famílias afetadas com o fim dessa fonte de renda não custa lembrar que a Constituição inciso 8º do artigo 170 também determina a busca do pleno emprego como objetivo a ser perseguido pelo Estado segundo esclarecido na audiência e novamente recorro aos dados do citado Ministério são dois os materiais substitutivos do amianto mais promissores o álcool polivilílico PVA e o polipropileno PP não partido este último é um derivado do petróleo com todos os riscos econômicos e ambientais daí provenientes produzido em larga escala por apenas uma empresa surgindo a possibilidade de formação de monopólio de fato no setor de fibra ou cimento em contrariedade ao disposto no artigo 170 inciso 4 e 5 da lei maior quanto ao álcool polivinílico toda a produção mundial toda a produção mundial não seria suficiente para atender a demanda do setor de fibra ou cimento brasileiro razão pela qual embora seja um provável substituto ainda não se pode dizer definitivo alertam os economistas que a consequência natural do decréscimo na oferta é o aumento de preços com todos os prejuízos à economia nacional já mencionados anteriormente a substituição do amianto por outros materiais também foi objeto da exposição do doutor Vanderlei John pesquisador da Universidade de São Paulo ele destacou que o acesso a cimento adequado será um problema caso banido o amianto haja vista a oferta insuficiente dos potenciais substitutos além disso ressaltou o aumento no consumo de energia no custo das matérias primas e na volatilidade de preços porquanto a produção do fibro cimento no Brasil dependerá fortemente de importações sujeitas a problemas relacionados à taxa de câmbio e à flutuação do preço do petróleo conforme asseverou a substituição do amianto é viável mas a transição será para tecnologias mais caras menos duráveis e que vão exigir investimento maciço de conversão das linhas de produção nas fábricas merece menção também o fato de que os estudos voltados à avaliação do grau de toxicidade do álcool polivinílico e do polipropileno ainda não serem conclusivos segundo informação prestada na audiência pública insisto a técnica adequada para a liberação ou proibição de certos produtos serviços ou atividades é a lei a técnica adequada é a lei não é o pronunciamento jurisdicional consoante dispõe o parágrafo único e a constituição a todos indistintamente submete inclusive aos integrantes do supremo nós somos o guarda maior dessa constituição tão pouco amada ainda no Brasil conforme previsto no artigo 170 da carta federal e não é demasia dizer que quando a constituição se refere à lei é no sentido formal e material ou seja diploma emanado de nossos representantes deputados federais e senadores as variáveis envolvidas não permitem ao supremo fazer um juízo seguro a respeito dos impactos futuros da decisão em outras palavras entender que a ponderação no caso concreto deve levar a proibição do crisotila significa admitir que substâncias igualmente perigosas também possam ser proibidas mediante decisão judicial é um parâmetro arriscado para o desenvolvimento econômico nacional e para as liberdades públicas pois está nele implícita a premissa de que a sociedade por seus representantes deputados senadores é incapaz de analisar quais são os riscos e benefícios da vedação ou permissão de certa atividade os princípios presidentes da separação de poderes da democracia embora ante as razões expostas já tenha descartado na espécie a prevalência dos princípios alusivos à proteção da saúde geral ocupacional e do meio ambiente cumpre analisar o argumento mais relevante segundo penso a defesa da constitucionalidade da legislação contestada a solução fundamenta-se numa concepção particular das relações entre o tribunal constitucional os poderes constituídos e os aspectos técnicos versados no caso uma das críticas dirigidas a compreensão de que os direitos fundamentais possuem a estrutura normativa de princípios e se caracterizam consequentemente como mandados de otimização é de que ela esvaziaria a competência do legislador para conformar a ordem jurídica com efeito ao demandar do Estado certa forma de atuação a Carta Federal não deixaria qualquer espaço ao exercício legislativo que estaria condicionada a resposta correta derivada da interpretação constitucional é o que a doutrina denominou de constituição como genoma jurídico do qual tudo deriva do Código Penal até a lei sobre a fabricação de termômetros para a febre a expressão de Robert Alex teoria de direitos fundamentais compreender assim o diploma maior seria extrair dele menos do que o documento pode ser por quanto restariam asfixiados os demais poderes da República obstruindo-se a contribuição que podem dar a construção da ordem jurídica justa e democrática a outra concepção oposta apresentada é a da constituição como mera ordem moldura segundo essa visão respeitados os parâmetros formais o legislador fica livre para tomar as decisões essa também não é uma percepção que possa ser considerada sem qualquer ressalva pois vaziaria o conteúdo dos direitos fundamentais estes afinal são garantias de que os poderes majoritários não ultrapassarão certos limites ante razões óbvias descabe esmiuçar neste espaço a querela acadêmica mas a toda evidência o Supremo não pode filiar-se a corrente que sustenta que todas as políticas públicas estão pré-determinadas na Carta Federal sob pena de torná-lo o próprio Tribunal tornar o Supremo o governante mas correto é entender consoante o doutrinador Robert Alex que uma Constituição pode decidir questões fundamentais e nesse sentido ser uma ordem fundamento e mesmo assim deixar muitas questões em aberto e nesse sentido ser uma ordem moldura segundo o autor os espaços de liberdade do legislador pode ser divididos em casos de discricionariedade estrutural e de discricionariedade epistêmica os primeiros concernem aos espaços normativos em que a Constituição não obriga nem veda em que há mera possibilidade de atuação legislativa os segundos relacionam-se à inviabilidade de alcançar um juízo seguro acerca de dados empíricos ou sobre o conteúdo normativo de princípios e com base neles extrair aquilo que é exigível diante de situações concretas volto a Robert Alexi a questão da existência de uma discricionariedade epistêmica surge quando é incerta a cognição daquilo que é obrigatório proibido ou facultado em virtude dos direitos fundamentais a insegurança pode ter suas causas na insegurança das premissas empíricas ou normativas insegurança empírica pode se tornar um problema qualquer fundamentação pode se tornar um problema qualquer fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais prossigo em questões envolvendo política pública de alta complexidade com elevada repercussão social e estamos a discutir os destinos de um mercado bilionário e de milhares de empregos o Supremo deve adotar a postura de deferência à solução jurídica encontrada pelos respectivos formuladores nesse sentido assenta o Tribunal Constitucional Federal Alemão a incerteza sobre os efeitos de uma lei em um futuro incerto não pode excluir a competência do legislador para aprová-la mesmo que ela tenha um alto impacto conforme esclarece o citado autor e digo que Carlos Bernal Polido ao discorrer sobre as liberdades deixadas ao legislador a severa o Congresso também goza de uma margem de ação cognitiva que se relaciona com a certeza das premissas mediante as quais se estabelece a intensidade na intervenção e o grau de proteção dos direitos fundamentais quando quer que não existam premissas certas que gerem razões contra as medidas legislativas estas deverão ser declaradas execuíveis como na sentença alemã sobre o o cannabis ou a maconha em que se reconheceu que não existiam conhecimentos cientificamente a cannabis fundados que falassem necessariamente a favor da correção da penalização ou liberalização do consumo de cannabis e se concluiu portanto que o legislador ostentava prerrogativo de apreciação e decisão para escolher entre as várias alternativas potencialmente adequadas para alcançar o fim legislativo o princípio da proporcionada da legislação penal e cito o autor assim o é porque uma assim o é por uma razão óbvia dificilmente a questão social que não envolva algum grau de incerteza cognitiva afirmar-se que o legislador não pode intervir em tais searas seria paralisar o estado cabe a sociedade por intermédio de seus representantes adotar posição quanto aos riscos advindos da incerteza observem que não estou fazendo um juízo sobre a capacidade institucional do poder judiciário mas relativamente a legitimação institucional para tomada de decisão em contextos de incerteza essa ótica é endossada pelo voto da ministra Helen Grace presidente na apreciação da medida cauteladora na ação direta de inconstitucionalidade 3.937 quando fez ver sua excelência evidente repetir mais de uma vez que não somos uma academia de ciências portanto não nos cabe definir a nocividade de produtos é claro que há possibilidade de abandonar se essa postura em situações pontuais por exemplo se um grupo populacional sofrer de modo desproporcional e injusto em razão de uma política majoritária ao poder judiciário é permitido socorrer e me remetiar a situação nos casos de intervenção gravíssima em direitos fundamentais penso ser admissível exigir do legislador grau maior de certeza quanto as premissas empíricas adotadas em todas essas hipóteses a atuação estará em consonância com os objetivos próprios da justiça constitucional tais elementos todavia não se encontram digo presentes na espécie ao reverso o tribunal tem conhecimento limitado dos efeitos tanto das políticas públicas envolvendo o uso controlado do amianto quanto das consequências práticas que a decisão do tribunal pode gerar se vier a optar pelo banimento nessas situações é mistério observar o predicado da autocontenção de modo a evitar a consumação de resultado ainda mais danoso no futuro segundo Cass Sanstein a defesa do minimalismo faz sentido afirmando o adequado quando o tribunal está lidando com uma questão constitucional de alta complexidade que afeta profundamente muitas pessoas ou sobre a qual o país está dividido ante razões morais ou outras a complexidade a complexidade pode resultar da falta de informações de circunstâncias cambiantes ou da incerteza moral legalmente relevante o quadro se enquadra na primeira hipótese cuida-se de questão constitucional de alta complexidade técnica não jurídica que afeta milhões de pessoas cujos resultados da decisão a ser tomada mostram-se imprevisíveis o pronunciamento pode gerar indesejável dependência externa no âmbito da construção civil monopólio econômico de fato incremento dos custos e prejuízo à política habitacional presentes justamente os menos afortunados nós outros não utilizamos telestreamento a questão é tão complexa que nem mesmo os órgãos da União como se viu na audiência pública conseguiram atingir consenso quanto à continuidade da exploração de amianto no Brasil de um lado na defesa do uso controlado do asbesto apresentaram-se o Ministério das Minas e Energia e o do desenvolvimento indústria e comércio exterior de outro a favor do banimento do produto perfilaram-se o Ministério do Trabalho e do Emprego do Meio Ambiente e o da Previdência Social e o da Saúde enfim enfim presidente tudo recomenda postura de contenção no caso em apreço conclusão constitucionalidade do artigo segundo da lei 9.055 de 95 inconstitucionalidade da lei paulista assentada a constitucionalidade do artigo segundo da lei 9.095 de 95 torna-se singela singela análise atinente à lei estadual 12.684 de 2007 do Estado de São Paulo revela-se inequívoca a inconstitucionalidade formal da norma por inadequação ao artigo 24 inciso 5 6 12 e parágrafo terceiro da Carta Federal venho afirmando que o julgador ao deparar-se com determinada questão jurídica busca nas convicções íntimas na formação humanística ao fim na cosmovisão que possui a resposta que mais lhe afigure correta e justa é o que chamam de contexto de descoberta em seguida procura no ordenamento jurídico os fundamentos capazes de sustentar a conclusão surge aí o conceito o contexto digo de justificação quando a solução mais justa na concepção particular do intérprete interpretar é um ato de vontade mas é vinculado não encontra esteio no arcabouço normativo impõe-se a revisão do sentimento inicial às vezes o politicamente correto simplesmente não equivale ao juridicamente correto o acertado o caso envolvendo o amianto é um desse em que os contextos não se harmonizam inequivocamente a substância possui enorme potencial cancerígeno que já provocou tragédia humanitária em diversos países a despeito da cifra negra creio que os fundamentos jurídicos econômicos e científicos apresentados ao longo do voto não permitem chegar à conclusão de que a permissão contida na lei federal aprovada portanto pelos nossos representantes de uso e comércio balizados controlados do amianto seja material ou formalmente inconstitucional insisto rever a proibição do amianto requer manifestação democrática que seja capaz inclusive de avaliar adequadamente a adoção do produto e dos possíveis substitutos com essas considerações pedindo venem a vossa excelência e lembro-me que um colega utilizou um vocábulo e utilizou em sentido genérico e foi muito criticado que precisava como revisor fazer um contraponto se necessário entenda-se ao relator julgo procedente o pleito veiculado na ação direta de inconstitucionalidade 33937 que é esta que está sob a minha relatoria para afastar do cenário jurídico a lei 12.684 de 26 de julho de 2007 do estado de São Paulo é como voto e no caso relatado por vossa excelência logicamente concluo pela inconstitucionalidade da lei do Rio Grande do Sul que tal como a lei de São Paulo proibiu o uso do amianto no respectivo território é como voto vossa excelência está de parabéns pelo douto voto que fez embora diametralmente oposto ao meu vossa excelência não fez um contraponto ao meu voto vossa excelência fez um contraponto contra vírgula contra circunflexo contra contra assento grave não não presidente mas é a beleza do direito esse modo diversificado por isso somos um colegiado nós nos completamos mutuamente a beleza do colegiado é justamente a força né de valores distintos de qualidades distintas e estamos oferecendo aos demais colegas uma visão diametralmente oposta uma visão jurídica de um mesmo caso de uma mesma causa eu também tenho que me pronunciar pela improcedência do pedido no caso dado em 3937 também relatada por vossa excelência presidente se eu fazer duas notas eu sei que nós já não temos quórum e certamente vamos ter que suspender a sessão para prosseguirmos em outra oportunidade o que é também bem avisado uma vez que temos pendente a ADIM que trata da própria lei federal isso perfeito deliberar sobre o sistema e para mim essa questão é fundamental uma vez que devemos nos pronunciar sobre essa lei vossa excelência já o fez de maneira direta e indireta para fingir apreciar a improcedência ou aviar a improcedência das leis estaduais aqui tratadas e o ministro Macorelli também fez o caminho inverso ao dizer que a lei federal é constitucional e por isso não há espaço para que o legislador estadual trate do tema eu gostaria rapidamente mas só em razão da oportunidade de dizer que esse dispositivo do artigo 24 estabelece a regra da chamada legislação concorrente superando inclusive aquele modelo tradicional que nós tínhamos até então da chamada competência supletiva que realmente houve uma diferença embora se a gente aprofunda a análise a leitura dessas exposições nós vamos ver inúmeras assimetrias nós temos alguns casos que sabemos que essa competência tem que ser complementar custas do serviço forense por exemplo não é ou questão de orçamento ou direito tributário financeiro em princípio tem que haver agora haverá outras situações em que nós podemos ter colisão e certamente esse é um dos casos aqui manifestado e aí surge então a dúvida produção e consumo florestas caça pesca fauna conservação natureza defesa do solo dos recursos naturais proteção do meio ambiente e controle de poluição veja que aqui nós entramos então já em Searas e que esse conflito já se enuncia se a União legisla e o Estado legisla ainda que de forma específica em suma nós podemos ter a questão básica da previdência social e no que interessa proteção e defesa da saúde que é o tema desse debate então é preciso que talvez aqui nós façamos algum tipo de delimitação sob pena de podermos ter realmente conflitos bastante peculiares a ponto de por razões móveis os mais diversos temos situações em que um dado Estado singulariza eu vou brincar com um exemplo é claro que é extremado mas daqui a pouco alguém decide que em algum Estado não se deve consumir açúcar e aí se diz porque açúcar faz mal à saúde não é e a partir daí então porque sempre haverá nós temos todas as correntes e vivemos aí em algum momento se descobriu que o grande vilão era o ovo depois era o vinho depois era sei lá o que depois eles são resgatados o prestígio que é retirado pois resgatado em suma nós temos toda essa mitologia e mitomania que anda em termos desses debates então é preciso ter um pouco de cuidado e é por isso que eu também gostaria de fazer referência a necessidade que nós temos de fazer um juízo relativamente seguro segurança absoluta certamente ninguém aspira em relação ao conceito que é preciso que se defina que se de que a lei federal aqui oferece uma proteção insuficiente ficou aquém da proteção devida porque a mim não me parece consistente em termos gerais com as vendas de estilo é a argumentação segundo a qual cabe aferir se um dado uma dada decisão oferece uma maior proteção como nós vamos saber de maneira precisa não é em que medida o que nós temos que aferir é se essa autorização dada pela lei federal de fato não permite a proteção devida nesses casos isso que me parece fundamental não é então não a afirmação de que nós devemos sempre ficar com a chamada maior proteção porque aí nós estamos fazendo uma leitura invertida do texto constitucional agora as duas leituras podem ser feitas porque esse conceito quem será o juiz nesse caso não mas e veja nesse caso nós estamos subvertendo inclusive as regras do artigo 24 com as regras com as vênias de estilo porque veja o estado passa ele próprio a revogar as decisões tomadas e que tem esse princípio de homogeneidade com consequências graves para a própria integração federativa gerando uma confusão em que a lei que passa a dominar isto ao invés de ser o princípio da homogeneidade de uma certa uniformidade e uma paz federativa passa a ser a confusão podemos criar um modelo de paraíso ah aqui nós vamos só ter um modelo nisso a Corelli deu alguns exemplos muito sugestivos daqui a pouco alguém diz mas poxa os automóveis não é o gás carbônio tudo isso perturba então vamos tirar carros com determinado perfil no meu estado não se vende mas posso ter uma motivação econômica ou de outra ainda sei lá quer dizer é preciso então ter muito cuidado em relação a isso e também a expressão popular diz né de boa intenção o inferno está cheio também em relação a legislação é preciso ter cuidado aqui vou citar um exemplo e por isso que é importante importantíssimo gostaria de dizer é ter se feito aqui a audiência pública porque os próprios elementos o relatório cuidadoso feito nos permite ter uma baliza um juízo seguro a propósito dessa temática porque se não nós podemos e isso eu tenho subscrito tenho insistido a necessidade de que nós possamos fazer sim um exame de fatos e prognoses legislativos porque se não nós podemos substituir o suposto achismo do legislador pelo nosso achismo e aí o lance opiniático do legislador pelo nosso lance opiniático e aí nós nos desqualificamos nós nos deslegitimamos porque se é para dar o palpite melhor que seja do legislador porque ele faz um experimento e depois se der errado ele volta atrás e ele tem a legitimação democrática então nós temos que ter muito cuidado em relação a esse tópico vou dar só um exemplo dessa questão de fatos e prognoses legislativos examinado na corte constitucional alemã veio uma lei que supostamente amiga dos animais proibiu o transporte dos animais dos animais pelo sistema de correio de reembolso e também pelo sistema ferroviário a intenção era dizer que esses animais sofriam eram eram maltratados nesse tipo de transporte eram pequenos negociantes sentiantes que eram criadores desses animais e do outro lado nós conhecemos são os nossos filhos netos que tem apreço por esses animais e que encomendam nesses locais então veio o legislador numa lei de proteção ao meio ambiente estabelece a regra de que não haveria mais esse tipo de transporte no dia seguinte essas pessoas viam-se as voltas com o encerramento de suas atividades e se diz essa lei é constitucional ou é inconstitucional em princípio o legislador fez todos os exames para chegar à conclusão de que precisava proteger esses animais mas essa questão então se arrastou na justiça e claro alegavam esses sitiantes esses criadores primeiro que a lei não tinha razão de ser que feria a ideia de proporcionalidade mas que feria a sua liberdade de exercício profissional diziam eles não há necessidade dessa proteção se há aqui um erro ou outro se há uma morte ou outra de um animal isso fica por conta dos acidentes de percurso normal mas não é que essa atividade cause esse mal e aí então essa questão se desenvolveu e a corte constitucional alemã que já fazia então esse tipo de instrução probatória faz uma série de perguntas entre elas a seguinte pergunta será que está havendo realmente essa mortandade que essa lei anuncia que ela quer evitar o que vai acontecer se nada for feito retirada essa lei do ordenamento jurídico o que vai acontecer e aí ela faz a verificação e verifica que para usar uma expressão corrente as pessoas que encomendavam esses animais eram de uma fidelidade canina buscavam esses animais sofregamente nos correios nas estações ferroviárias logo os animais não ficavam esquecidos o correio tinha poucos registros de incidentes em torno desse assunto nesse contexto aparece ainda uma coisa mais exótica um sujeito que diz eu sou criador de minhoca minhoca nesse contexto então é um bicho altamente evoluído porque não padecia dessas mazelas dos vertebrados comuns eles eram mandados em caixas para estimular a agricultura orgânica feita em jardins em pequenos espaços eu também estou proibido agora de mandar pelo correio ou pelo sistema ferroviário essas minhocas bem a corte depois de tudo faz uma análise e diz essa lei com toda a boa intenção que pretende proteger os animais na verdade resulta no contrário inclusive afeta a liberdade de profissão então é preciso fixar realmente e examinar com muita intensidade porque aqui vai ser um exame realmente muito intenso a legitimidade da lei federal em face inclusive dos elementos colhidos na audiência pública nesses pronunciamentos científicos nessas orientações para que de fato nós possamos dizer bom desta lei resulta sim uma proteção insuficiente porque do contrário realmente eu temo que possa ocorrer toda sorte de argumentação para dizer que este aquele produto aquele outro afeta ou a saúde ou questão de produção e consumo ou a questão de meio ambiente então me parece que é fundamental que se nós vamos chegar a um juízo de inconstitucionalidade é porque a lei de fato protege de maneira insuficiente e a gente sabe hoje é pacífico que o princípio da proporcionalidade tem a dupla dimensão da chamada Ibermasferbot proibição do excesso e a proibição da proteção insuficiente no meu voto no meu voto eu disse claramente que a lei é insuficiente é isso que é fundamental então me parece que essa questão é fundamental para que nós possamos chegar a essa conclusão porque há esse risco de por uma interpretação nós alterarmos de alguma forma o significado do artigo 24 e claro nós estamos num terreno insado de dificuldades de interesses contrapostos não é em que obviamente nessa mesma temática aqui já houve acusações de todos os lados dizendo-se que a acusação quanto as insuficiências ou a potencialidade de dano do dado produto vinha ou era aumentar por conta de interesses comerciais então é preciso nós estarmos atentos em relação a isso e por isso que eu fiz desde logo as reservas quanto a essa maior proteção a dada pelo legislador estadual porque nós podemos ter talvez consequências seríssimas no sistema criando inclusive talvez um modelo de inferno e céu no âmbito federativo o que também não é bom inferno e paraíso em termos de benefício de um dado tributo e nós estamos realmente numa sociedade de risco isso ficou muito claro no voto do excelência e no voto do ministro Marco Aurélio e temos que exercer esse controle do contrário nós baniríamos logo e quem poderia dizer o contrário as centrais nucleares porque não porque a partir de exemplos aí das tragédias Chernobyl etc sabe que elas podem causar danos muito sérios o exemplo do César por si só e não chegamos sequer a uma tragédia como aquela de Chernobyl e nós sabemos então dos riscos países que cuidam mal de determinados temas que não conseguem administrar a questão dos rejeitos por exemplo como vão ter centrais nucleares e fazer esse desenvolvimento e assim por diante uma série de tecnologia sofisticada o celular veja que há uma série de discussões e suspeitas sobre eventual irradiação muita gente hoje não reside ou não compra casas nas regiões das antenas tendo em vista a suspeita a suspicácia de que possa haver irradiação em suma nós estamos num cenário extremamente preocupante não estou a dizer claro todos sabem e aí acho que há consenso em relação a isso que nós não estamos diante de um produto que causa mal os pronunciamentos inclusive das várias autoridades eu trazia até aqui anotações da Organização Mundial de Saúde em que ela adere a essa preocupação depois da evolução que houve na OMC e também fixa prazo tendo em vista as consequências apontadas pelo ministro Marco Aurélio nesse caso ela fixa que haveria de ser eliminada até 2017 certamente levando em conta considerações também de índole prática dificuldades que esses países teriam de fazer essa substituição e essa adaptação em suma eu só gostaria de fazer esse registro peço desculpas por retardar ainda mais a sessão mas não para não perder a oportunidade de trazer essa temática e para não subscrever alguns argumentos que foram lançados da tribuna e que foram também aqui esgrimidos nessa perspectiva porque a rigor nós temos que também zelar este também é o tribunal da federação e nós temos que zelar se me permite eu não me despeço do controle de constitucionalidade só que penso que devemos distinguir entre a opção política enquanto opção simplesmente política e um caso concreto de normatividade contrária a carta da república mas que essa contrariedade seja uma contrariedade frontal evidente perceptível o que eu penso ser perigoso e vossa silência ressaltou muito bem e realizamos justamente a audiência pública porque não teríamos um domínio completo da matéria sob o ângulo científico é proibir simplesmente a prática no território nacional agora quanto a problemática da regência do tema pelos estados não vislumbra o interesse específico deste ou daquele estado destes ou daqueles cidadãos de certo estado mas o interesse global nacional de tratados de saúde certamente é essa questão é que peculiar interesse eu já interpreto por outro prisma por outra forma mas é isso mesmo vossas excelências têm razão quando nos concitam a reflexão ainda mais detida sobre esse tema tão sensível do banimento do amianto claro que não há nenhum país desenvolvido hoje que produz amianto só há uma exceção o Canadá mas nem por isso nós pudemos dizer sem uma análise sem aqui a luz do nosso direito agora há países desenvolvidos que importam os dois maiores importadores por exemplo do Brasil quem são Japão e Alemanha mas renunciaram a produção só fazem importar com outros cuidados mas os cuidados estão na lei federal agora se nós não temos fiscais suficientes para torná-la efetiva a questão se resolve em outro campo foi o exemplo dado pela inspetora do trabalho em São Paulo sou a única para fiscalizar a observância da lei federal em todo São Paulo e há uma visão de mundo também que termina influenciando a própria interpretação jurídica por exemplo eu equacionei o tema dizendo que banir o amianto progressivamente seria caminhar na direção do futuro já o ministro Marco Aurélio disse que seria regredir a idade das cavernas então eu penso que os homens das cavernas só preferiram as cavernas ao relento porque nas cavernas não havia amianto então é um modo completamente diferente não sei porque naquela época nós não tínhamos nenhum mecanismo para detectar a existência mas a intervenção de vossa excelência do ministro Gilmar Mendes é uma intervenção preciosíssima eu quando vinha para cá eu vinha inclusive pensando que nós julgaríamos também a ação direta contra a própria lei e aí pensava exatamente nessa linha de exercício de alternativas e de alternativas de decisão se fosse o caso de chegar a declaração de inconstitucionalidade qual seria o tipo de consequência se isso seria passível de modulação etc porque de fato o que nós percebemos é que as próprias autoridades internacionais não recomendam a suspensão de imediato que leva em conta certamente múltiplos fatores e daí ter dito o ministro Marco Aurélio que temas desse tipo tendo em vista as variantes exercidas e disponíveis podem ser contemplados em condições talvez mais avantajadas pelo próprio legislador nós tivemos aqui um exemplo que foi muito interessante e que eu tenho tido oportunidade de tematizar em sala de aula mas não tive oportunidade de discutir aqui que foi o caso do aviso prévio proporcional nós tivemos aquela discussão em que havia uma tendência em função já da jurisprudência que nós assentamos em matéria do mandado de injunção em que nós dissemos que podemos superar e até editar uma decisão de caráter normativo provisória mas de forma precária e portanto temporária até que o congresso logize exatamente mas vimos também que naquele caso as variantes eram tão distantes como que contávamos um dia a cada ano que passasse ou alguns dias ou seja lá o que for quer dizer qual a repercussão que isso poderia ter no sistema veja que nós tivemos uma demora e a questão acabou sendo resolvida pelo congresso talvez porque soubesse que nós editaríamos alguma solução mas veja esse é um caso interessante porque porque o legislador deliberou e fez a análise da situação concreta na perspectiva assumida dentro do concesso proibiu várias espécies de amianto e só permitiu uma e mesmo assim de forma controlada então só para deixar claro que talvez aqui a gente possa ter a necessidade vamos dizer que em algum segmento haja necessidade segundo os dados levantados pela na audiência pública de uso do ambiente como se reconhece por exemplo na própria literatura os casos aí de bombeiro ou de uso para uso militar não é e aí se diz não vai haver amianto a partir da decisão do supremo em suma são questões eu não posso eu não posso porque mesmo porque eu não sou perito não sou perito para averiguar mas não posso afirmar que neste recinto nós não tenhamos aí um produto que seja composto também com um percentual ainda que mínimo de amianto mas é por isso que a fórmula judicial pelo menos que leva a uma decisão de caráter apodítico certamente pode ter pode conter armadilhas é por isso que eu queria só compartilhar essas reflexões e acho que a suspensão do julgamento é até oportuna porque assim vamos nos deparar com a temática enfrentando também a lei federal exatamente com a excelência tem razão eu suspendo o julgamento das duas ações agradeço a presença de todos e encerro esta sessão e por aqui vai ficando esta edição de direto do plenário assista a cobertura completa dos acontecimentos nesta sessão plenária no jornal da justiça segunda edição obrigado por estar conosco e continue aqui na tv justiça Música 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 Tchau, tchau.